Um problema que eu tenho com isso, André, eu concordo plenamente contigo, a lógica do capitalismo é isso aí, cara, cada um compra o que quer e é assim que é, livre mercado, tiram quem aqui é uma legislação para regular os infoprodutos e os business stars, mas o meu ponto é o quê? Como o Brasil, não só o Brasil, mas isso é um fenômeno que eu acabo observando até nos Estados Unidos, como as pessoas têm pouco acesso a certas informações e algumas pessoas se aproveitam disso explorando vulnerabilidades, então o cara é mais bom em vender, em ser um business stars, do que necessariamente entregar, porque a pessoa fica tão hypada naquela imagem que ela compra e aí o cara entrega, na entrega, como é que o cara vai julgar se é bom ou ruim? Porque o business, tu só vai saber, cara, 10 anos aplicando, tu vai ver se é bom ou não, aí parece que foi top e esse cara surfou uma onda, tu não vê isso? É, não, total, 100%. Inclusive esse tema está bem em alta, a gente está tendo discussões e mais discussões e trocas de farpas na internet com várias pessoas que, cara, que tem pontos de vistas diferentes, né? Uma fala, ah, da velha publicidade, a nova publicidade, outra não sei o quê, então o tema é quente, né, cara? Eu concordo com você, construir um negócio e provar resultado, ele leva tempo, então tem que ter muita parcimônia aí nessa exposição, nessa outra exposição e o que você falou é perfeito, cara. A gente tem um grande problema que não tem nada que regule essa história, né? Então aí fica meio que terra de ninguém, de fato. É, é, é. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL